Amanhã deve ser um dia de protestos em todo o Paraná para lembrar um mês do 29 de abril. A manifestação de professores e outros servidores que terminou em confronto com a polícia militar em Curitiba. Hoje em Londrina já houve atos em frente ao Núcleo Regional de Educação e até no GAECO. Professores se concentraram em frente ao GAECO pedindo investigações contra o governador Beto Richa. Ei, GAECO, se investiga o Beto! Os manifestantes fizeram um apitaço e foram recebidos pelos promotores em frente ao portão. Toda e qualquer manifestação da sociedade sempre é muito bem-vinda, principalmente quando apoia um trabalho sério, um trabalho dedicado, um trabalho até então competente, até agora competente do Ministério Público. Segundo o presidente da APP Sindicato, a categoria quer apoiar as investigações sobre corrupção na receita estadual, exploração sexual e fraudes em licitações com o governo do Estado. Há indícios que não é só em Londrina, em outros lugares e nós defendemos que tudo seja investigado, doa quem doer, que é muito importante que passemos ali para a história do Paraná. O promotor Miguel Solgaiar disse que o Ministério Público respeita o movimento de greve, mas pediu que os dois lados, servidores e governo, cedam pelo bem da comunidade. A sugestão, portanto, é de uma conciliação, que se consiga chegar num acordo, porque isso, sem dúvida alguma, além de resolver a questão para os professores do Paraná, vai resolver, sem dúvida, a vida dos paranaenses e dos pais e filhos que estão sendo prejudicados. Pouco antes, os professores receberam o deputado Tadeu Veneri, do PT, um acampamento montado em frente ao Núcleo Regional de Educação. Ele falou sobre o projeto encaminhado pelo governo, que propõe reposição de 3,45% parcelados em três vezes e que pode acabar com o plano de carreira dos professores da rede básica. O projeto deve passar pela Comissão de Cidadania e Justiça da Assembleia Legislativa na terça-feira. A expectativa da oposição é que o artigo que trata do achatamento da carreira dos professores da rede básica seja suprimido. Nós vamos fazer emendas, nós sabemos as dificuldades financeiras do governo, o governo tem uma dívida de 2 bilhões e 400 milhões hoje, que não é pouca coisa, mas mesmo com tudo isso, nós entendemos que para que esta greve termine, há que se fazer um projeto que crie condições que ela possa sair, sem que haja uma derrota dos servidores públicos, como quer o governador, e é isso que tudo indica, que essa derrota pode ser feita agora do ponto de vista econômico, mas politicamente o governador terá uma derrota muito maior nos próximos meses, nos próximos anos.